E o que entendemos como adenomiose? A adenomiose é a presença de glândulas do endométrio dentro do corpo do útero. Existe também uma coisa muito similar que vocês sim já devem ter ouvido, que é a endometriose. E a endometriose é a presença de glândulas de endométrio, que é aquela camada que recobre a parte interna de teu útero, que estão fora do útero. Que estão na pelve, nos ovários, nas trompas, no fígado, ou até em outros lugares. No intestino, por exemplo, na bexiga, em outros lugares. Isso é a endometriose. Mas o que acontece quando essas glândulas, que seriam daquela camada de dentro do útero, que se chama endométrio, estão dentro do músculo do útero? Ou seja, não no lugar onde elas deveriam, senão no meio das paredes do útero. Existem definições técnicas de por que isso acontece, mas já vamos falar também um pouquinho disto. Isto se chama adenomiose. A presença de glândulas de endométrio dentro da parede muscular do útero. Isto pode ser de diferentes maneiras. Algumas formam nódulos, outras estão de maneira difusa. Bastante complexo de diagnosticar. E não são todos os métodos, não são todos os ultrassons que vão conseguir diagnosticar essas alterações. Qual é a causa dessa adenomiose? A causa está pouco clara. Aparentemente existe uma ruptura de uma barreira, que é aquele endometrio, aquela camada que está dentro do útero, que cresce e se perde se você não engravida. Essa camada tem uma pequena barreira entre ela e o músculo. Aparentemente, pela pressão ou por outras causas, por outras lesões, poderia haver uma passagem, uma ruptura dessa camada que separa o endometrio do músculo e faria com que essas glândulas comecem a invadir a parede do útero e comecem a formar essas ilhas ou essas nódulos ou essas diferentes presenças aí difusas de células endometriais no meio da parede muscular do útero. E existem outras hipóteses também muito diversas, mas ainda não está clara como que funciona ou como que acontece, mas essa seria a mais frequente. A ruptura daquela barreira e a passagem dessas glândulas de endometrio, dessas células de endometrio, para dentro do músculo, que se chama miométrio. Acontece que está também associado à passagem do tempo. Então, a idade. Por quê? Muitos falam que a presença em mulheres depois dos 40 anos chega a 30%. Mulheres depois dos 50 anos, 40%, 50% das mulheres terão essas glândulas na parede do útero. Então, será que não é uma história natural que vai acontecendo com o passar do tempo? Será que nós não estamos diagnosticando hoje, talvez, uma coisa que irá acontecer com a grande maioria das mulheres? Por exemplo, alguns estudos que avaliaram peças de cirurgia, ou seja, mulheres que retiraram o útero por outras causas, como, por exemplo, miomas, que são nódulos benignos, também benignos, como adenomiose, mas são nódulos de fibras, mais de 50%, 60% tinham também essa alteração, essa presença de glândulas, que se chama adenomiose. Quanto maior o tempo, maiores as chances de você ter adenomiose. Então, é mais uma das causas pelas quais você precisa acelerar o tempo para engravidar e não esperar muito. Por quê? Porque esta é mais uma das coisas que pode acontecer, além do envelhecimento natural e diminuição da taxa de gravidez e aumento da taxa de abortamentos com o passar do tempo. Existe, entre as mulheres que têm dificuldade para engravidar, se espera que mais ou menos 20% a 25% das mulheres tenham essa presença de glândulas dentro do útero, essa presença, ou seja, em forma de adenomiose, aproximadamente entre 20% a 25% das mulheres infertas. E como também nomeei, depois dos 40 anos, isto já chega a 30%, como esperado nas mulheres que têm dificuldade para engravidar. E como também nomeei, depois das mulheres que têm dificuldade para engravidar.